Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra do dia, Salmo 23, versículo 5, o B. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que nos ungir com óleo? Pois somos ovelhas do pasto do Senhor. O Salmo número 100, versículo número 3 diz, O salmista nos traz, através desses salmos, uma grande explicação. Há muitos anos atrás, os pastores de ovelhas tinham que ser mais do que pastores, tinham que ser veterinários, médicos, tinham que ter muita habilidade para lidar com as ovelhas. A Abraão foi um dos homens da Bíblia mais habilidosos com ovelhas. Certas épocas do ano, grandes nuvens de moscas, mosquitos, insetos e outros bichos atacam os rebanhos nos pastos. Algumas ovelhas ficam doentes de carrapato e olhos. E em algumas dessas moscas, pousam na cabeça das ovelhas e se alojam em sua pele, causando feridas graves. E agudas, tornando as ovelhas em loucas, entrando até pelo nariz e orelhas. Elas ficavam muito irritadas, nervosas, aonde se chocavam com as suas cabeças, ou batiam com as suas cabeças em árvores ou rochas. Algumas até morriam. Esses bichos faziam um buraco no cérebro da ovelha e começavam a comer, fazendo a ovelha se tornar totalmente louca. A ovelha batia violentamente sua cabeça contra as rochas, ao ponto de seu crânio se quebrar. O fato é que o pastor tinha que fazer um preparo com o óleo e ungir a todo instante as cabeças das ovelhas como uma proteção. Assim ele afastaria esses mosquitos e outros insetos para que nada acontecesse com suas ovelhas. Assim, irmãos, o óleo de unção, ele vem como um preparo sobre nossas vidas, para nos livrar de toda a hóstia do inimigo. A unção que está sobre nós, ela despedaça todo o jugo de Satanás. Nos protege e nos livra de todo o mal. Nos reveste com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso nós devemos a todo instante receber o óleo da unção sobre a nossa cabeça. Aleluias!